Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu sou Cici Paiva, sou consultora aqui da Tapaué e vou fazer o vídeo Oferta da Hora, semana 47, é, hoje é dia 18 de novembro, dia 18 de novembro, tá preparado aí? Já que você tá, então se inscreva no canal, dê um like e aperte sininho, notificações do YouTube, tá, final de ano chegando, vai estar cheio de vídeo, se Deus quiser, vamos lá, vamos lá, Oferta da Hora atualizada, por quê? Por quê? Nessa oferta da Hora tem agora Visual Rare 1, cor verde, linda, Visual Rare R$ 49,90, Visual Rare, é 1,3 litros, é aquela que veio do PA, sabe, toda colorida, linda, umas transparentes, umas coloridas, pois é, ela é linda, eu não tenho nenhuma mais na minha pronta entrega, mas se você quiser, eu pego pra você na oferta da Hora, meu DDD 31, 985377870. Tá, já falei que envio pra todo o Brasil, envio, quem envia é o correio, mas eu mando, tá, brulho pra você, a caixinha é sua, e vamos lá, ainda temos a Visual Rare ainda, tamanho 3, né, que ela é de 3,3 litros, é, rua bagunçada, barulhenta, 3,3 litros, toda vez que eu vou fazer um vídeo, tem um carro passando na rua, e essa rua é calma, parece que eles percebem que eu tô fazendo vídeo, e passa correndo. Pois é, vamos, né, vamos nessa fé, essa Visual Rare, 3,3 litros, R$65,90, por R$65,90, cabe, cabe muito, muito alimento aí dentro, sim, 3,3 litros é muita coisa, né, você não concorda comigo? Fala comigo, gente, comenta aí. Aproveitar que o comentário das ofertas da Hora não vai ser bloqueado pelo YouTube, porque o vídeo que eu fiz com o Natan, não sei se vocês viram, de pizza, foi bloqueado os comentários, não sei porquê, mal, mal apareceu o Natan, YouTube não quer que apareça criança de ninguém, né, isso é bom, pelo menos tá protegendo, né, os nossos filhos, é, isso é bom, comentários estranhos. Ainda apareceu o Copo, quer conversar comigo sobre isso? Vai no meu DDD31, que eu conto pra vocês a história. Copo, outdoor, pop, ah, eu não sei falar, popcycler, popcycler, duas unidades, e não tem tampa, não tem tampa, não adianta pedir tampa, que esse copo não vai vir, não, ele é 470 ml, ele é grandão, né, bem grande, e é outdoor, porque você consegue ver que suco, qual a cor do suco você tá bebendo, se é água ou se é suco. Se o menino falar assim, ô mãe, eu quero água, aí, como é que é? Se você falar com seu filho, menino, vai beber água, aí você vai ver que você tá bebendo água ou outra coisa. Pois é, gente, vamos parar de brincadeira, os dois, sai por R$51,90, hoje eu tô lá, é de segunda-feira, né, fiquei o dia inteiro na rua, passeando, passeando nada, trabalhando, né, gente, com o Natan. Graças a Deus. Olhou aí? Tá escurecendo já, ó. Ofertas da hora, Copo, outdoor, dois por R$51,90, vamos falar rápido, que eu gosto de contar caso. Aí apareceu também a super instantânea slim, feijão, as pessoas estão gostando dessa de feijão, né, na verdade estão gostando de todas, mas de feijão estão queridinhas para os meninos aí. Ela é R$67,90, um quilo de feijão, uma gracinha de feijão, uma gracinha de super instantânea slim, feijão. Entendeu? R$67,90, anotou? Anota aí, porque é só essa semana, hein. Aí vem agora essa semana ainda, gente, a Tupper Caixa Café Clássicos, esse tom é um tom verde misturado com azul, ela é linda, é R$41,90, 700 gramas, sim, mesmo tamanho da de café azul aí, da linha Bistrô e da linha PB. Entendeu? 700 gramas, R$41,90, linda essa cor aí, muito linda, linda mesmo, já tive uma pronta entrega dela. Apareceu também os jeitosinhos, par perfeito, os jeitosinhos, aqui tem cheiro verde, eu acho, e o outro, deixa eu ver aqui, ó, não, aqui, ó, um, aí vou puxar aqui, ó, vou, mas volto, ah não, gente, aqui, ó, a frase, vou, mas volto, e a outra, sou só emprestado, tá? Ah, é aqueles primeiros que vieram, vocês lembram, com inscritos? Foi um dos primeiros que vieram, vou, mas volto, que é um verde aqui misturado com azul, um verde azul que eu nunca acerto essa cor, e o rosa, sou só emprestado, tá? Então, é essa frase que está nesses dois jeitosinhos, alguém me perguntou aí, ó, viu? Vou, mas volto, sou só emprestado, os dois R$43,90, é um par perfeito de jeitosos, cada um 400ml, cada, tá bom? Então, espero que a pessoa que comentou veja esse vídeo também. Vamos lá? Ainda tem Eca Tupper Redonda Plus Azul Jeans, aquele jeans, ela não é translúcida, não. Então, ela é de 500ml, né? Eca Tupper, R$32,90, azul jeans. Ainda temos, ah, gente, as vaquinhas, graças a Deus, que estão aí ainda, né? Essa semana, 47, iluminando o vitrino, muita gente achou que esse desenho... Muita gente comentou que parecia desenho de criança, e eu achei um mimo, gente, eu achei muito, assim, alegre. É, que essa tampa rosa linda aí, essa aí é de 2,25 litros, 250. É, essa aí, ó, super instantânea, slim 2, vaquinha, R$59,90, por R$59,90. Gente, eu tô usando o perfume da Nutrimedio Delcolone, Cancun, ele gostou demais, tá? Muito bom, tô aqui sentindo o cheiro dele aqui. Ainda tem a faca serrilhada, margarita, margarita. Margarita, essa é serrilhada, ela é grandona, de R$104,00 por R$69,90. A cor margarita é linda, gente, é linda, a cor margarita é linda. Eu tenho até pra ir, margarita, desde presente hoje, né, presente, né? Desde presente, a criativa 600ml, margarita de presente, uma cliente que comprou mercadoria. É linda, gente, é gostoso presentear, mas a gente se apega, pronta a entrega. É um trem assim que eu não sei. Um beijo a todos os meus clientes queridos aí. Faca serrilhada, margarita, R$69,90. Ainda temos, né, a caneca, vai aqui, olha que gracinha, gente, olha que gracinha a caneca, olha. Você não é fofa? Não tem cara de leite nesse caneca? Ah, linda demais, eu achei. Ela vai micro-ondas, tá? Aquela linha de micro-ondas. Eu tenho dela aqui em casa, aqui é mãe, que escreve com três letras e uma azul também, do Natan. Linda essa caneca, ela é de 350ml, é grandona. O plástico dela, que é plástico mais duro, sabe? Mas ela é meia, ela é meia brilhante, ela é brilhante. Então, ela é R$26,90, muito bacana. Ela é brilhante por dentro e por fora, viu? E vai a micro-ondas, essa caneca é fofa, baquinha, linda. Dá pra colocar um big, um cake, como é que chama? Big cake? É, né? Ah, gente, que bolo, tinha confeitado, gostoso. Tá, falei. Tem a Basic Line também, é de 160ml, por R$15,90. Falando de Basic Line, eu quero lembrar, sorteio é quarta-feira, gente. Se Deus quiser, sorteio é quarta-feira das Basic Lines, com Superchefe Júnior. Presentão no vídeo, regras do sorteio aí no canal Cicita Paué, aqui, né? Vai lá, gente. Dá tempo de comentar ainda. Eu quero participar. Aproveita e se inscreva no canal. Dê um like. Tem a minha amiga, Angel, também que tá fazendo parte desse vídeo, né? Parceria comigo. Dê um like lá, gente. Essa Basic Line aí, você tem que comprar. Ela é 160ml, por R$15,90. Preço bacana. Basic Line é fofa. É fofa, porque é pequenininha, cabe milhões de coisinhas dentro dela aí. Se você quiser ganhar, né? Você tem que ir lá no canal, né? Entrar aqui no vídeo, regras do sorteio. Se inscrever e participar. Escrever, eu quero participar. Só isso, mais nada. Ainda temos ainda, já, color, jarrão, color de 3,8 litros. Dá pra fazer muito suco. Dá pra fazer muito, muito, muito suco. Tá bom? A Jarra Colors, R$89,90. Um jarrão. Jarra pra assim, pra guardar. Minha tia tem, gente. Mais de 28 anos dentro de Itapaué. Tudo de bom, né? Pois é. No Brasil? No Brasil desde 1976. Pois é. 43 anos no Brasil. Vamos lá? Super Instantânea Slim. 3. Vaquinha fofa. Grandona. 3,3 litros. Dá pra caber muita coisa aí. É muito, muito, muito alimento. Se quiser colocar aí. R$67,90. E o bacana de Itapaué é que são produtos tão excelentes que qualquer coisa que você guarda, fica bem armazenado. Seja comida ou seja qualquer coisa. Pois é. Lindo, né? Ai, gente. Será que tem a impressão? Vou contar a história. Você vai viajar de ônibus? Você quer levar farofa com frango? O frango farofeirozinho. O frango com farofa na viagem que você vai fazer de ônibus. Leva aí dentro. Ai, que delícia. Sorriso. É R$67,90. 3,3 litros. Leva a farofa embaixo e o frango em cima, né? Picada, gente. Pra facilitar. Vai ficar bem armazenado. Importante a criatividade que você vai usar. Interessa. Vai ser sua. É como aí, ó. Como essa Crystal Wave. De um litro e Crystal Wave. De dois litros. Produto de micro-ondas. A vantagem de levar farofa aí na Crystal Wave dentro do ônibus da viagem, que as duas saem para R$79,90. A vantagem é que com toda rodoviária que você parar, se tiver micro-ondas, você pede para esquentar. Um litro aí, tá? De um litro e de dois litros. As duas, gente. R$79,90. Leva para onde você quiser, minha filha. Tapaué. Tá? Onde você quiser. É assim mesmo. Usa à vontade. É para usar. Ainda temos, olha. Conserva a metade redonda o Tulipas. R$12,90. Tem uma cebola aí. Dentro, você guardar na geladeira, né? R$200,00. Mas você pode guardar brinco dentro. Você pode guardar brinco dentro. Você conserva a metade. Brinquinhos aí. Ah, gente. É muito bom. Eu gosto demais de Tapaué. Estou falando que eu gosto mesmo. Eu aprovo mesmo Tapaué. Ô, produto gostoso de falar. Que produto de qualidade. Tem coisa boa de falar. Coisa boa. Tem coisa boa de falar aquilo que é bom. É isso. Tapaué. Não é só porque eu vim, eu não. Porque eu uso. Eu sou consumidora. Olha que fofo. R$19,90. Para dar de presente, gente. Para menina. Fofa. Levar para a escola o lanchinho aí, ó. Dá para levar muita coisa. R$200,00. Cabe muita coisa aí. Fica lindo. Ah, eu amei, gente. Eu amei. As mini Slim. Mini Instantane Slim. E a Super Instantane Slim 1. Vaquinha. Esse kit eu tenho que ter para mim. Pelo menos isso, gente. Eu não compro nada. Eu posso nem falar isso. Eu tenho que fazer vídeo do que eu tenho. Cada dia vai atualizando aqui. O meu armário. Pequeno, gente. Eu tenho que guardar dinheiro para comprar armário. Para caber Tapaué. Pois é, as duas aí, ó. Uma de 575ml. Grandona. É grande, tá? Não acho que é pequenininha, não. Ela é grande. E a outra 1,3 litro. Grandona também. Eu guardar aí dentro. Eu já falei. Mirabel, biscoito, creme crack. Vai guardar tudo que é crocante. Você pode guardar e esquecer. R$75,90 dura muito tempo. Sério. Fica super conservado. Tá bom? Eu estou falando e falo a verdade. Que é isso aí, ó. Muito bacana. Gente, é tão bom falar de Tapaué. É sério. Vou puxar saco, não. Vou falar a verdade. Já falei. Ó, a menina está querendo falar comigo. Vamos terminar o vídeo aqui, ó. Tem também. Super instantânea Slim Vaquinha. Só ela. Se você quiser, só ela. Ah, não. Se eu quero só uma. Tá bom. Uma de 1,3 litros. R$45,90. Tá vendo? Compra só ela. Já que você não quer comprar o kit. Mas compensa comprar o kit. E, ó. A Quick Shake, gente. Quick Shake. Vamos falar do Quick Shake? Quick Shake. Pro produto é excelente. Pro Quick Shake. Ó. O produto bom, viu? O plástico resistente, sabe? Agora é esse transparente. Excelente pra você ver tudo que tá lá dentro. Ele é R$31,90. 500ml de tamanho de uma Eca Tupper. E fora que você vai chacoalhar à vontade. Vai cascar alho. Casca aí. Vai fazer o seu shake. Faz aí. Vai fazer o omelete. Faz aí. Vai fazer o seu... Ah, só o shake de chocolate. Delicioso. Lá o seu shake pra emagrecer, minha filha. Seu shake. Vai comprar óleo. Vai comprar o colágeno. Vai chacoalhar no seu Quick Shake. Eu tenho três. Nossa. Pra que três? Não sei. Porque eu gosto tanto. Fazer o quê? Eu tô usando tudo. Tô usando tudo. Sem brincadeira. Eu tenho três. Eu tenho um vermelho. Eu tenho um azul. E tem esse igualzinho assim. É transparente. Eu tenho um desse. Minha pronta entrega também, tá? Vira e mexe. Tô vendendo Quick Shake. Pior produto também. Excelente. Ah, vai valorizar. Valoriza que é bom. Aí tem... Ah, tem gente. A mini instantanezinha. Olha, R$575,00 ml. R$29,90. O preço da instantane da vaquinha. Você não quer da vaquinha? Não gostou? Não. Não tem problema, não. Tá pra ué? Faz de tudo que tem jeito pra você. É mesmo. O mesmo tamanho. R$575,00 ml. É mini instantânea também. Olha aí. Guardou o que aí? O que é isso que guardou? Guardou. Pode guardar até azeitona aí dentro se você quiser. O que você quiser. Sério. Guardou isso. Sabe aqueles amendoim? Sabe aqueles amendoim gostosos que você compra no supermercado? Aqueles amendoim. Com cobertura de pimenta, de não sei o que. Coloca aí dentro. Olha que delícia. Vai colocar no churrasco, coloca no centro da mesa. É bom que todo mundo vai ver o que tá aí. E vai pegar. Só vai pegar. Porque o vermelho é pimenta. O verde é outra cor lá. Tem a... Aí, aí, aí. Vamos lá. Mini instantânea slim. Margarita. Quanto que é? R$29,90. R$575,00 ml. Ainda tem. O que que é? Não quer nem passar mais. Vamos lá. Ah, tem. Ah, o jeitôzinho. Cheiro verde. Aqui tem cheiro verde. Esse tá escrito isso. Aqui tem cheiro verde. Só o jeitôzinho. R$400,00 ml. R$23,90. Esse jeitôzinho fofo. Eu tenho dele. Ele é lindo. Sabe o que é verde bandeira? É o verde da bandeira do Brasil. É aquele verde lindo. É essa cor. Escrito aqui tem cheiro verde. Hum, lindo, né? Eu também sou apaixonada com... Gente, jeitôzinho. Quem diria dois anos atrás não tinha nem uma tupperware. Ah, não. Tinha uma só. Não, tinha duas. Aí tem, olha. Eca Tupper Quadrada Plus. Azul. R$32,90. Eca Tupper. R$500,00 ml. Ótima. Excelente. Pra menina levar pra aula, tá? R$500,00 ml. E cabe na porta de geladeira. Quadrada. Isso. Só geladeira. Não vai a freezer nem congelador. Pelo amor de Deus, não põe. Por quê? Né? Claro que o amor de Deus tá acima de tudo isso. Mas não põe não. Obedece as regras. Melhor obedecer do que perder o seu produto. Vamos lá. O que que tem mais? Ah, tem. A tupper é redondinha. Açúcar clássicos. Redondinha. Outro produto que eu sou apaixonada. Redondinha. Um treininho de coleção. 500 gramas, tá? Redondinha é 500 gramas. 500 ml. R$32,90. R$32,90. Olha, eu tenho redondinha também aqui pra outra entrega, viu amiga? Eu tenho que bistrô de açúcar. Eu tenho... Ih, café solúvel. Tenho. Tem redondinha aquelas rosas escrito nada. Tem nada, né? Translúcida rosa. Eu tenho também. Preço bacana. Mas essa aí, ó. Clássicos. Da Tapaué. R$32,90. Redondinha. Uma fofura de redondinha. Ah, tem. Ah, micro arroz. Micro arroz. 3 litros. Grande demais. Enorme. Vai colocar muito arroz pra família toda no final de ano agora. R$32,90. Chega a família. Tá, né? Aquelas festas de final de ano. Aquelas festas maravilhosas. Com a família reunida. As festas são maravilhosas porque a família junta. Final de ano a festa da família é porque todo mundo se une, né? Quer fazer festa junto. Quer fazer churrasco. Chegou gente na hora. Meu Deus. Vai fazer arroz na panela. Não faz não. Faz micro-ondas. 3 litros de uma vez. Todo mundo come. Né? Se ninguém comer carne, pelo menos a barriga vai ficar cheia de arroz. É óbvio. Aqui tem parente que não leva carne. Quer comer, mas não leva. Ó, já tô assim, gente. Graças a Deus, né? Quero tá assim todo dia. A alegria do Senhor é nossa força. Aí ó. Outra mini instantânea. Outra. Mesmo tamanho. Falei? Não gostou da vaquinha, não? Tem aí ó. Geométrica. 575 ml. R$29,90 também. Tem a transparente, tem a geométrica, tem a da vaquinha que eu apaixonei. Essa eu já tive. E já até dei pra minha mãe. Já tinha dela minha pronta entrega. Já dei de presente. Acho que eu já falei, né? Ah, tem problema não. Se você tá assistindo esse vídeo agora, aproveita e se inscreva no canal. Dê um like e aperta o sininho. Tem também ainda. Tupper, caixa, bistrô, feijão e sal. Permanece. Permanece. Ah, não tem feijão, não. Ah, não tem de sal, não. Pronto. Compre agora. As duas por R$75,90. Oferta da hora, semana 47, né? Você tá focado aí? Pois é, não perde o rumo, não. Vamos ficar aqui. As duas por R$75,90. Aí vem aí, ó. Olha, olha pra você ver. Eu não tô falando que a Tapaoé inventa. São quatro mini instantâneas aí nessa oferta, semana 47. Temos, vamos contar. A da vaquinha, aquela transparente, a geométrica e essa linda roxa, que é de coelhinho. R$29,90. R$575,00. Gente, dá um coro na tanque que eu começo a fazer vídeo e eu começo a gritar lá, ó. E quer aparecer no vídeo. Não pode mais aparecer, senão eles vão cortar o comentário. Eu preciso que vocês conversem comigo. São quatro opções de mini instantânea, já falei. Então não vai reclamar que você não gostou da vaquinha, não, que tem outras três que você comprar. Tá bom? Um beijo, fica aí, vai continuar. Qual o preço? R$29,90. Essa aí do coelhinho. Vai colocar chocolate pra dar de presente também. Que o povo gosta de chocolate. Eu gosto de cacau show. Vou fazer propaganda, né? Mas eu gosto mesmo. Ah, tem a Eca Tupper Redonda Plus Cosmos. Ela é de 310 ml. Ela é pequenininha, fofa, linda. Ela é R$26,90, tá? 310 ml. Ótima pra criança levar pra aula. Ótima. A da vaquinha, já falei, né? Ah, não, não tinha falado nada da vaquinha. É de R$5,75 e melhor. Olha, a vaquinha é um pouquinho mais cara. R$35,90. Não tem problema não, é linda. É linda. É lançamento. Eu nunca comprei. Dois anos que eu tô na Tapao. É a primeira vez que eu vou comprar. Vou comprar pra mim. Compensa comprar as duas pro R$75,90. Você viu, né? É de 1,3 litros. Com a Eca de R$575,00 e as duas saem R$75,90. Só a de R$575,00 e saem R$35,90. Entendeu? Se você não entendeu, volta o vídeo que eu já falei das outras aí. Vamos lá. Aí, ó. Olha. Olha. Gente, 5. 5 mini instantâneas slim. Ainda tem da Hortência. R$575,00 e as duas. Se você não comprar uma, é porque você não quer comprar mesmo. Tá? Por favor. 5 mini instantâneas slim. R$575,00 e as duas. 5 opções. Essa da Hortência linda. R$32,90. R$32,90. Entendeu? Entendeu agora? Reclama não que tem tudo que tem tipo. Mesmo produto. Mesmo tamanho. De vários modelos pra você. E várias estampas. Várias cores. E Tapaué é isso. Tapaué é cativante. É apaixonante. É. Quer, né? Agradar todo mundo. E quer agradar você. E tá agradando a mim. E pronto. Conjunto instantâneo. Quer comprar tudo? Bom dia não. Tá? Boa noite. De R$315,50 por R$230,60. Comprar tudo. Pronto. Não pare de reclamar. Porque Tapaué é bom demais. Não tem jeito de você falar mal dela, não. Eu gosto mesmo. E uso de verdade. Tá? Eu uso. Eu tenho aqui. Queria ter muito mais. Mas, né? Tem que vender. Eu sou consultora. Né? Sou consultora. Sou autônoma. Então foi esse o vídeo. Um beijão pra vocês. Muito obrigada por vocês estarem aí. Vocês fazem. A cada dia a minha alegria é. É porque eu amo fazer vídeo. E vocês gostam de assistir. Agradeço. Agradeço. Vou lá. Antes que eu dê um cocão no Natão. Beijão. Obrigada. Pelo carinho de vocês. E fique com Deus, hein? Que ele é melhor amigo. Melhor que eu. Fico com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau, tchau. Vou te dar. Vou desligar isso aqui. Bom, vou te dar.